E aí, tô de volta agora e vamos ver onde é que eu tava, né? A gente enfrentou um boss ali em cima, parece que tem mais progresso ali pra cima que não foi feito, né? Então o negócio é tentar ir lá pra cima lá, ver se a gente consegue usufruir daquele progresso ali, né? Tô indo no caminho certo, por enquanto tô. Assim, eu não lembro exatamente qual o último boss que a gente enfrentou. Ah, beleza, tem esse... essa rodadinha aqui, né? Já tinha um tempinho que eu tava sem jogar, pra falar a verdade. Alguns dias. E aqui a gente enfrentou o boss. Eu não lembro nem qual boss que a gente enfrentou. Mas a gente segue daqui. E aqui... ah, tem uma passagem. Essa passagem... ah, ela não tinha sido revelada ainda e tal. Porque eu não tinha vindo aqui depois. Ah, tem uma parte ali embaixo. Legal, isso ali é interessante. Aqui parece que tem lugar pra passar. Nossa, é muito igual, né? Mas aí isso eu já falei bastante. Fragmento de cápsula, beleza? Mais um fragmento de cápsula. E até agora a gente não foi lá na estação, né? Conquista alcançada. Evolution. E aí o que seria o Evolution aqui? A gente consegue interagir? Não? Beleza, segue viagem. Ah, lembrei, é o boss dos olhos. Tanto que ali atrás, ó... Tem esses olhos aí, de tipo... Ou pelo menos uma noção que parece dos olhos. Aqui, beleza. Tem como passar rolando. Onde que eu tô? Eu tô aqui em cima. Beleza, segue viagem, né? Não tem muito pra onde passar a partir daqui. Ah, esse caminho vai linkar lá do outro lado. O que a gente pode fazer a partir daqui... Primeiro... Ah, olha só que doido, né? Então, o que dá pra gente fazer a partir daqui, ó? Dá pra ver aqui embaixo. Ali tem um save. Não sei se é tão útil esse save. Todo esse caminho pra esquerda a gente fez. Exceto aquela parte de baixo ali. E... A parte do incinerador a gente poderia usufruir também. Mas acho que a gente pode descer... Deixa eu ver aqui. Descer e ir pra esquerda. Ali parece que tem um elevador, né? Mas eu não lembro exatamente o uso do elevador. Né? Eu não vou... Ah, eu tava... Pô... Nossa, pior que... Aqui é legal. Esse bicho aqui pra matar assim é tranquilo. Agora... Ah, beleza. Aqui como que consertava? Era esse botão que consertava o pipi. Aqui eu não tinha ido porque eu não tinha aberto. Eu teria que ter vindo pela esquerda. Eu posso voltar lá e abrir caminho, né? Se não abrir caminho, eu vou ficar com isso na cabeça. Ai, filho de uma boa mãe. Amado. Alimentado. Com... Com ódio. É... Não é esse botão. Arrumo aqui o pipi. Deixa eu ver. A gente vai tentar seguir direto pra lá. Eu não sei quanto que a gente consegue passar... Passar... Pra lá. A gente pode dar uma deslizada aqui. Usar o bolinha. É bastante caminho. Nem a armadilha consegue pegar a gente se a gente passar rápido. E aqui. É aqui mesmo que... Eu quero ir. Só que dessa vez eu quero cair aqui. Aqui não tem caminho. Apesar de parecer que teria. E... Pra cá que é o lugar onde eu quero ir. Aqui. Quebrar esse negócio aqui, né? Não sei se vai fazer muita diferença. Mas a gente deixa quebrado. Parece que tem alguma coisa ali, ó. Seria interessante a gente dar uma explorada lá. Tá. Parece que é possível chegar lá. Deixa o... O bocão vir. Daí eu faço isso aqui, ó. Acabo com ele assim. Aqui parece que dá pra cair, né? Que doideira. Será que tem alguma coisa pra ler depois? Futuramente? Ó, alimenta... Ah! Aqui eu não vou passar. Porque aqui eu vou cair e vou me machucar. Assim. Vamos então pra esquerda. Que é o único lugar viável que dá. E ver se talvez pra cá eu vou conseguir liberar mais alguma coisa. Não tem muito o que fazer. Eu tenho que lembrar que essas lâmpadazinhas aí. Elas tem... É nelas que estão as armadilhas. Agora eu não sei porque que eu tô batendo esses bichos aqui. Mas a gente segue batendo, né? Pra cá tá fechado, né? Então provavelmente eu vou... Usar... Aqui. Hum... Aqui tem algumas coisas que indica... Opa! Nossa, eu caí muito certo aqui. Porque tinha tudo pra dar errado isso aqui. Tem algumas coisas que indicam que vai ser difícil eu passar aqui. Ou não. Se bem que aqui parece que dá pra passar assim, ó. É. Aqui pelo menos dá. Eu achei que fosse algo mais estreito. Obrigado. Eu devia ter prestado atenção na lâmpada, né? Que é totalmente diferente. Tá, aí... A gente recupera mais um pouco. E a gente segue daqui. E a gente faz o seguinte. A gente vai matar esse bicho aqui embaixo. E vamos olhar pra onde que dá pra ir agora. Continuar indo pra esquerda aqui, que é onde que dá. Eu não sei se pra cima ali tinha alguma coisa. Ah não, isso aqui foi uma péssima ideia. Bater assim mesmo, ó. Assim, bater de cima pra baixo é bem melhor. Mas... Tem o problema de que às vezes não dá, né? Vamos tentar ver se dá pra vir alguma coisa pra cá. Aqui dá pra pular. Beleza. Vou tentar dar uma explorada pra cima. Porque parece que tinha caminho pra cá, né? Será que eu consigo passar aqui? Parece que não, mas... É. É melhor não exagerar. Porque aqui eu acho que realmente vai precisar de alguma coisa que eu consiga fazer o dash no alto. Que eu não precise me comprometer. Ah, parabéns, Diego. Aqui, beleza. Então, só arrumar de novo aqui. E vamos seguir pra parte de baixo mesmo. Ai, meu Deus. Vamos lá. Consertar de novo. Segue, né? Pelo menos tem a facilidade de poder consertar, sim. Bom se poder se bater... É... Recuperar atacando, né? E aí ia dar um... Tão bom. Porque nem ia parar pra recuperar isso aqui. Vamos ver se tem progresso pra cá. Ia ser maneiro se a gente pegasse mais esse upgrade aí que dá pra... Provavelmente dar o dash no alto. Aqui eu não sei se tem alguma coisa. Futuramente a gente talvez descubra. Hum... Tem mais progresso aqui, ó. Que a gente vai ter que descobrir futuramente. Então, nessa parte de baixo... Ah, já tem até um terreno meio verde aqui, né? No mapa. Aqui não deu nada. Será que a gente consegue ir pra direita? Eu não lembro se a gente consegue ir pra direita, mas... Foi o que sobrou pra gente fazer por enquanto. Vamos tentar. Tomara que eu consiga voltar agora. Imagina se eu fico preso por causa disso aqui. Vamos seguir pra cá, então, ó. A gente segue. Aí agora... Vou passar reto, né? Tentar passar reto e pular só. Aqui eu vou ter que matar esse bocão aqui, né? Porque... Não tem muito como passar aqui sem matar ele. Aí eu dei mole porque deixei... Às vezes eu deixo pra atacar muito embaixo e acontece isso aí. Mas aqui é só... Opa, tinha alguma coisa aqui, não tinha? Eu vi alguma coisa aqui. Vocês viram também? Vamos passar aqui e vou fazer o seguinte. Ah, aqui ó. Já abriu mais mapa. Se eu for pra direita... É... Vai ter... Vai ter um caminho. Pra esquerda vai ter outro. Eu queria que o ataque dessas armas fosse um pouco melhor. Porque eles estão... Tá muito debilitado. Ele ataca mais rápido, pelo menos, né? O que é bom. Aqui... Será que ele... Achei que ele ia... Atacar alguma coisa aqui. Olha lá. Aqui era... Possivelmente parecia que tinha alguma coisa a mais, né? Ou... Parece que teria alguma coisa a mais. Será que tem alguma coisa escondida nessa parede? Não. Pelo menos não parece. É. Não tem. Então essa parede não é nada. Vou descer aqui e vou passar pro outro lado. Eu não sei... Me parece ser mais interessante a gente tentar ir pra direita por enquanto. Então eu vou abusar desse lado aqui, ó. Vou tentar... Vim pra cá... Ué, peraí. Tem um nome aqui. Casa abandonada. Ahn... Aqui? Ah, não. É esse negócio do passarinho aqui. Caguei pra esse negócio do passarinho. Aqui, de fato, tem uma casa. Aqui tem um robô. Que consegue sentir... Consegue sentir o vírus tomando conta do programa central. Linha de código por linha de código? Hum... Será que você vai falar mais alguma coisa? Por favor, ajude-me. Por favor, ajude-me. O que é que faz o que é contigo? Não sei, filho. Tem uma casa aqui, beleza? E... Ok. Ei, roda dentada. Eu gostaria de vender alguma coisa para você, mas acho que já passei disso agora. Não. Não, não. Deixe que os outros... Não deixe que os outros o incomodem. Tudo precisa morrer no final. É o ciclo natural das coisas. Ou as células se deterioram ou as máquinas enferrujam. Dá na mesma. No fim, veio um pouco... Nosso fim veio um pouco antes do esperado. Só isso. Desligar sistema... Ih, desligou mesmo. E foi. Entendi. É isso? Ele ia vender algo pra mim? Não quis vender? Podia pelo menos me dar de graça, talvez, né? Aí já... Já quebrou a bugalha aí. Tá, esse bicho já era. E você? Eva. Eva. Ah, parece o Oli, né? Tem a ver com o Oli? Será? Do filme? Ainda não assisti esse filme, mas... Eu conheço um prorobozinho. Quem está aí? Isso não importa. Se você estiver são, saia desse lugar imediatamente. O meu corpo se contorce com o vírus. É uma maldição. Não ser tocado por máquinas ou programas. Não ser tocado por máquinas ou programas. Eu me pergunto, quanto tempo levará até o vírus consumir o seu corpo? Eu me pergunto, quanto tempo levará? Vou olhar até o vírus consumir o seu corpo? Eu me pergunto. E é isso aí. Aqui, na mansão, não teve nada a não ser a conexão para aquela lá. A gente pode voltar então, já que não teve nenhum progresso, e tentar descer. Eu acho que aquela descida ali não vai resultar em absolutamente nada, justamente porque... Eu estou achando que eu vou atravessar o bicho, que doideira. Eu acho que não vai resultar em nada pelo seguinte. Eu acho que eu vou sair daquele lugar verde lá, que não vai para lugar nenhum, sabe? Então, eu acho que vai ficar por isso mesmo. Vou arrumar isso aqui. O que é isso? O que é isso? Que doideira! Eu acho que eu descobri um bug já. Que doideira! Eu acho que... Eu vou bem fazer o teste, mas eu acho que eu já sei o que aconteceu. Não. Foi só coincidência. Que doideira! Então, pera aí. Eu acho que eu estou descobrindo um negócio aqui. Não? Ué. Coincidência, será? Na hora que eu aperto para... Para curar. Na hora que ele toma o último... Ele dá o último hit na criatura. Eu achei que ele estava fazendo algum efeito. Ou quando ele estava entrando em outra estrada. Olha lá. A gente está indo na parte verde agora. Ah, sabia. Está fechado. Então, aqui não tem como fazer progresso a partir daqui. O que dá para fazer é a gente correr até aquela parte lá onde tem o nosso save. Do save, a gente vai tentar subir ou para a esquerda, né? Vamos ver aqui para onde que dá para fazer. Para onde tem que sair por aqui, ó. Saindo por aqui. Vai. Oxe. Dificuldade. Está difícil. Está fácil, não. Beleza. Tem para cá. E é para cá que a gente vai, então. Aqui é onde tem a casa. E aí da casa a gente segue viagem. Nossa senhora! Que doideira! Aí! Aí deu bom, hein? Caramba! Olha o vírus consumindo aí. Nossa, muita moeda. Muita arruela. Caramba! Ah, aqui. Ah, beleza. Aqui desabilita isso aqui. A gente consegue mais um acesso aqui interessante e provavelmente minimamente útil aí para a gente, né? Tá, eu vou consertar isso aqui e vou ver aqui para onde que vai dar para a gente fazer mais rápido isso aqui. É por baixo mesmo. E aí eu vou matar esse bicho sem encostar no chão, de preferência. Porque é o jeito mais fácil de matar ele. E mais prático também. Deixa eu ver. Acho que eu vou ter que entrar aqui, né? Então, beleza. Vou ter que entrar do lado de cá. Ó. Salvei. Beleza. Por esse vídeo vai ser isso. Realmente só uma exploraçãozinha e a reflexão. Vamos ver o que a gente encontra no próximo, ali dando o segmento onde a gente estava. Vamos ver o que a gente encontra no próximo.